A história que lhe contar-lhes se passa numa vila do Rio de Janeiro no tempo do rei. O indivíduo em foco é Leonardo, filho de Lusitanos que emigraram no Brasil. A única informação que posso soltar nesse instante é que sua malandragem desenvolverá um rebu intenso em sua vida. Leonardo Pataca, um negociante de roupas, viaja para o Brasil em um navio do Saúde de Lisboa, Portugal. Neste mesmo navio, Leonardo acaba por conhecer uma moça chamada Maria das Hortaliças. O romance entre os dois namorados se desenrola após uma pisadela em um beliscão. Logo mais, os dois já se veem amigados e à espera de um bebê. O bebê nasce sadio, o parto pura feito por um parteiro local. Após um tempo, Leonardo iria ser batizado, tendo como padrinhos a parteira e o barbeiro. Meu querido filho nasceu santo, parteira. Como retribuição, darei meu filho a você como afilhado. Se quiseres, pode chamar seu marido para ser padrinho. Adora ver se sou comado, Maria. Leonardo Pataca tornara-se Meirinho, funcionário da justiça. Passava quase todo dia fora de casa e, em um certo dia, descobriu algo relacionado à sua companheira. Corta, corta, corta. Ô, dona Maria das Hortaliças, abre essa bendita porta para saber o que você está fazendo aí dentro com o Leonardo vagabundão por aí. Olha o Leonardo Pataca, deixa de escândalo. Não vai que não tem ninguém nessa casa além de mim? Isso é o que nós vamos ver. Ô, Maria das Hortaliças, que putaria é essa aqui? É só o vizinho que veio atrás de um pouco de hortaliças. Senhora Maria, você pensa que me engana? Socorro, barbeiro! Socorro, barbeiro! Socorro! O compadre Leonardo não comentou a barba nessa, não. Deixa ela em paz. Não viz, compadre, com essa safada andando me colocando ponta. Calme-se, calme-se, calme-se. O dia acaba. Na manhã subsequente, todos acordam. Nada de Maria das Hortaliças. A própria havia voltado para Portugal e deixado o parceiro e o filho à deriva. Ao perceber o desaparecimento de Maria, Leonardo ignora completamente o filho e o deixa às ordens dos padrinhos. Enquanto o Leonardo cresceria, não apenas sua estatura aumentava, mas também a sua malandragem, em múltiplas vezes. Leonardo, a quem chamaremos apenas sobre este nome, aplastava as melórias das travessuras. Um especial da época de Coroinha é a mais perplexa. Você quer ser abençoado? Eu vou oferecer uma reza para você, minha companhia. Leonardo avistou a senhora rezando na igreja da vila e a chamou. Foram para um lugar pequeno, onde concretizavam a grande mentira. Ele não sabia a menor das rezas e muito menos adorava estar naquele local. Essa foi uma das centenas de milhares que o moleque aprontou. O que ele não esperava era que uma jovem de Gal chegaria na hora do ritual e logo após iria ser levado à prisão. O caso aqui, feitiçaria na época era considerado um crime. Tempos após o último acontecimento, Leonardo, já crescido e com cerca de 16 anos, visitara com seus responsáveis a casa de Dona Maria, uma ricaça que ficou com a herança da sobrinha, enquanto a mesma ainda era menor de idade. Essa menina chamava-se Luizinha. Luizinha era muito tímida e após alguns momentos apresentara-se na sala para receber as visitas. Ela era muito magra e ao chegar na sala atraía a atenção de Leonardo, o qual acabava-se de rir enquanto observava a moça. Essa atitude de Leonardo só durou aquele momento, visto que, mais tarde, ganhasse certa afeição com a moça. Isso foi confirmado durante o episódio da festa do Espírito Santo, onde ambos mostravam muita intimidade. Ao passar do tempo, o compadre contrai uma doença e passa dessa para a melhor. No seu velório havia muito choro, acompanhado por lembranças clichês que sempre aparecem quando alguém morre. Bom amigo, era um homem temente a Deus. Eu lidei com ele, eu sei que valia. Era a alma de um santo e um corpo de pecador. Boa alma, era um bom amigo. Cuidou do seu afilhado, mesmo não sendo um pai. O seu testamento afirmava deixar toda a herança para Leonardo. Mas, como este era a menor de idade, a herança ficou com o pai, junto com a guarda do filho. No entanto, Chiquinha, amante de Leonardo Pataca, tinha empatia pelo rapaz. Melhor cara, traga o dia de amanhã. Também deu a oportunidade para furtigar de língua o pobre Leonardo. Dane-se o desaforo de tamanha grandeza. Não se meto com minha vida, porque eu também não me meto com a... Pedaço de marina, para ficar aqui na casa do seu padrinho? Quero respeito aqui a todos. Uma vez já lhe deu um pão na fé, quer que eu lhe dê outro? Agora põe-se para nos dar aqui para sempre. Leonardo corre em direção à mata e lá encontra uma casinha. Em frente à casinha, encontra uma moça cantante e, de longe, a observa cantar. Se os meus suspiros pudessem aos teus ouvidos chegar, Saberias que uma paixão tem poder de assassinar. Não são de zelos os meus queixumes, nem de ciúme abrasador. São das saudades que me atormentam da ausência de meu amor. Como és linda a tocar essa bela viola. Como és seu nome? Pedia, moça, tocar viola e cantar suas minhas paixões. Tenho observado a moça entre as moitas. Tenho uma bela voz. Tens como repetir a cantoria enquanto nós dançamos? Tens como repetir a cantoria enquanto nós dançamos? Tens como repetir a cantoria como nós dançamos. Tens como repetir a cantoria enquanto nós dançamos. Enquanto os dois dançavam alegremente, um dos filmes de Vidinha os observam de longe. O fato é que Vidinha era desportada por ele e logo após o acontecido, seguiu em direção a uma jovem de Gal para contá-lo uma mentira. A mentira de que Leonardo estaria abusando as mulheres da cidade. O major acreditou no que eles haviam dito e mandou imediatamente que o prendesse. Não demorou muito para que Leonardo fugisse e sua madrinha, já preocupada, foi à procura do major Vidigal para que amenizasse a situação do afiliado. Seu major, solta esse rapaz, ele é doido, é verdade! Poucos dias depois, Leonardo viraria empregado da Uxaria Real, mas não demorou muito para que Leonardo entrasse em mais encrenca. Fosse agora pego, tomando sopinha em casa de mulher casada. Esse foi mais um dos motivos para que o major Vidigal o prendesse novamente. O tempo passou e mais um rebúrro é atún. O cenário agora era o batizado de sua meia-irmã. Acabou por ser preso novamente. Sabendo que Luizinha passava por maus bocados, Dona Maria e a madrinha de Leonardo buscam um jeito de juntá-los novamente. E procuram a ajuda de uma antiga paixão do major, Maria Regalada. Amém! Estou de casa! Tem alguém aí? Olá! Do que posso ajudar? O que precisamos é da sua ajuda. O meu afilhado Leonardo está preso e só você pode persuadir falando com o major, já que você foi uma das suas paixões. Ora, eu só não presto para nada. Isso era bom noutros tempos. Agora as coisas estão mudadas, Dona Maria. Mas vou falar com ele. Quem sabe ele pode me ouvir. As três vão ao encontro do major, e depois de muita ladainha, consegue convencê-lo a soltar Leonardo e ainda transformá-lo em sargento. O tempo passou e o marido de Luizinha, José Manuel, falece, vítima de um ataque apoplético. No instante do velório, alguém bate na porta. Era Leonardo. Poderia ter me tornado sargento de milícias. Luizinha sai para recebê-lo e reata um namoro. Ele diz que podia ficar sendo soldado e casar dando baixa na tropa de linha e passando no mesmo posto para milícias. Não demorou muito para que isso se concretizasse. Com a pequena ajuda de Maria Argelada, Leonardo consegue tornar a seixagem de milícias. Aqui estão os papéis. Um para a baixa de tropa de linha e o outro para a nomeação do sargento de milícias. Obrigado. 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 Passado o tempo indispensável do luto, Leonardo recebeu-se na Sé com Luizinha. Assistindo a cerimônia, a família em peso. Daqui em diante, aparece o inverso da medalha. Seguiu-se a morte de Dona Maria, a de Leonardo Pataca e uma enfiada de acontecimentos que pouparei os telespectadores, fazendo aqui o ponto final. Aplausos. 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 Legenda por Sônia Ruberti